Música Mas três dias eu não vou ouvir Sua filha Mas eu desejei E o que ela mais fala É que o Senhor é o vale Mas hoje eu não vou aceitar E vamos pra casa Dona Maria Deixa eu namorar Dona Maria Ai me desculpa Dona Rosa, tia Essa virilha é o desejo seu Como é que eu? Dona Maria Deixa eu namorar Dona Maria Ai me desculpa Dona Rosa, tia Essa virilha é o desejo seu Que Deus me tomou E show a voz Dona Maria Dona Maria Pois tem parolinhas da Tartona E a noite toda Música Mas três dias eu não vou ouvir Mas o barulho deixou desse jeito O que ela mais fala Que a Senhor é o vale Mas hoje eu não vou aceitar E eu vou dar um nome pra casa Dona Maria Como é que é? Deixa eu namorar Vai me desculpa Vai me desculpa Vai me desculpa Da Rosa, tia Essa menina é o desejo seu Desculpa Que Deus me desculpa E eu desculpa Dessa menina é o desejo seu Que Deus me tomou E a noite toda Deixa eu namorar Deixa eu namorar Vai me desculpa Da Rosa, tia Essa menina é o desejo seu Dona Maria Deixa eu namorar Deixa eu namorar Da Rosa, tia Vai me desculpa Da Rosa, tia Essa menina é o desejo seu Que Deus me tomou Dona Maria Deixa eu namorar Deixa eu namorar Da Rosa, tia Vai me desculpa Da Rosa, tia Essa menina é o desejo seu Que Deus me tomou E a noite toda Dessa Vai me desculpa Dessa menina é o desejo seu Dessa menina é o desejo seu